Bom dia, meus queridos telespectadores e eleitores! E hoje, galera, é o último dia da decisão de quem vai comandar o nosso país, galera. Então, seja lá você, quem for, raça, oeste, linha, ética, 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 ética... Vote na pessoa certa, meus queridos telespectadores! Então, vou fazer o teletransporte já lá na fila, porque eu tô saindo cedo. Aqui, olha esse número mais ou menos aqui. São 7h12, eu saí tarde hoje, a fila deve estar enorme, cara. E vamos que vamos. A fila aqui já tá, galera. Hoje tá bem organizado, independente do outro turno, tava uma baderna só, né? Hoje tá tudo organizado, ó. Até bom, eu vim cedo, cara, olha só. Vamos estar de gente já, cara. Foi até bom, eu vim cedo. Então, galera, consegui sair, véi. Meu amigo, tá sufoco pra sair, viu? Então é isso aí, galera. Um beijo, um abraço e... Tchau. Tchau.